Marcel Mercúrio também tem informações com a gente. Nós tivemos um domingo violento. Dois jovens foram executados com tiros na cabeça. Essas duas execuções chamaram a atenção da polícia, né Marcel? Até porque aconteceram em locais próximos, a 700 metros de distância um do outro. E claro, isso faz a polícia não descartar a possibilidade de haver relação entre os dois casos. Inclusive com a mesma motivação. Muito provavelmente casos relacionados ao tráfico de drogas, não é isso Marcel? É isso mesmo, Cristiano. Tudo aconteceu no bairro do Parolim, como você já destacou. Ali na Gastão Poplade, o primeiro homem executado com vários tiros. Segundo até mesmo o que o corpo de bombeiros, ele ficou no local logo se acionado, Cristiano. Nesse primeiro homicídio, um rapaz, ele tornou-se na eletrônica, foi executado. Muitos tiros, todos na região da cabeça. E logo depois, Cristiano, quase a 1 quilômetro, 700 metros, 1 quilômetro mais ou menos, no bairro Guaíra. Que faz ali, divisa ali com o bairro do Parolim. Bem na Manoel Egídio dos Santos, outro homem foi executado também da mesma forma, com vários tiros. A delegacia de homicídios, doutora Aline Manzato, foi até o local para tentar colher informações e relatou. O primeiro, tornou-se de eletrônico, o segundo executado da mesma forma. Provavelmente crimes estão ligados. Todos relacionados ali à guerra pelo tráfico de drogas na região do bairro do Parolim e também da Vila Guaíra, Cristiano. Então, a DHPP começa agora a investigar esse caso, saber, primeiro de tudo, quem era a segunda vítima que não foi identificada no local. A primeira, até mesmo pela tornozeleira, ficou mais fácil. Então, aparentemente, 20 anos da segunda vítima. Eles têm que tentar agora a identificação no Instituto Médico Legal para começar a ouvir testemunhas e também populares, familiares, a população ali que prefere ficar em silêncio para depois chegar até os autores. Mas volta a ter aquela guerra que a gente já relata, estava relatando, já não bora para nada. Deu uma acalmada, mas o bairro do Parolim agora começa novamente, Cristiano, a guerra pelo tráfico de drogas. Tomara que a DHPP, Polícia Civil, todo o aparato da Polícia Militar também, comece a intensificar ali para não haver mais aquela matança que houve no bairro do Parolim, que muitas pessoas de bem, né, Cristiano? Moram ali, a gente conhece ali a região, pessoas de bem, trabalhadoras que moram ali, querem só paz para trabalhar e viver em paz, né, Cristiano?